Dona Neu é uma beleza, que eu posso ter vida de Alicentira Dona Rosária também trabalhada, que eu lutarão na hora de pensar Que eu não vou ter uma violência de Alicentira Eu sou um povo apenas de Alicentira Dona Rosária também trabalhada, que eu lutarão na hora de pensar Que eu não vou ter uma violência de Alicentira Quando desce o campeão, quando desce o campeão Eu conheço o lado do sol Eu não vou ter uma violência de Alicentira Não, se eu não fosse boa, pernil Eu seria a banheira de Alicentira E sairia pra fazer o que eu não vou ter Vai curtir, vai não te ligar A banheira de Alicentira E a banheira de Alicentira A banheira de Alicentira Eu odeio, eu odeio Só para o verde, o cabelo da bola No canão valorosa, o balinho da pressão Dois cachaça correndo, o arrasta Fala no vosso hospital A banheira eu queria viver com você Se eu pudesse seguir o prazer Mas era pôtrela que eu quero morrer Amém Mas era muito dela que eu quero morrer Amém Mas era muito dela que eu quero morrer Eu sei que tem, que tem na plateira Toda a minha alma dele, ela jurou com a pena Tinha no sentido Toda a roupa era também trabalhada Com vontade agora precisa Mesmo na perroca, nós nunca falharam Vivo com a hora que na dia que se alcança Toda a roupa era também trabalhada Com vontade agora precisa Mesmo na perroca, nós nunca falamos Quando eu penso na perroca Quando acontece na perroca Tinha no sentido da minha história Que louco, que louco, que louco Por isso que eu digo Sem desculpa Se eu não fosse progredente Que seria maluco Estava na cara Sem sair do marco Amém 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 Baroteirinha, apoiando mais vezes Com a menininha, catedeira Cada instalação com o meu Mandei Só para o que eu tentando mais dólar Vai dar para nós uma linda pração Mas achando que foi toda a raça Fala de você, mas vai deixar Vai ver, eu teria me deu pra você Se eu pudesse, seria tarde Mas era a mulher que eu quero morrer Mas era a mulher que eu quero morrer Mas era a mulher que eu quero morrer E se que eu vim, que me vim a dormir